Ninguém gosta de ficar com pessoas fracas, principalmente no trabalho. As pessoas têm que ter, ó, pique, pique. É, pique. Se tu for pra lá, não sei, quem sabe, talvez fica sem. Fica sem marido, fica sem trabalho, fica sem namorado, fica sem o mofe, né, Lúcia? E fica de pé, tá, gente? Então é brincadeira. Dá pra ler mais uma cartinha? Só mais uma? Então tá bom. Depois eu tenho algo especial pra você. Oi, Pedro, minha vida está de pernas para o ar. Não sei mais o que fazer. Meus filhos não me ajudam em nada. O marido não quer saber de trabalhar. Meu Deus do céu, a minha vida está um caos. Isso é só uma fase. Ou devo me preparar para continuar passando o trabalho desse jeito? Jussara do Algarve. Lá de Alvorado, grande beijo Alvorado. Olha meu Deus, olha meu Deus, olha meu santo, olha meu orixá. Se o marido não quer nada combatente, os filhos já grandinho. Acho que o mundo é um... Como diz o Renato, né? Está no mundo do pirulito? Vai chupar bala? Pedro! É verdade, Padeiro. Vai chupar bala. É uma coisa muito delicada. Minha amiga, acho que a senhora primeiro deve fazer uma reunião familiar. Bota na mesa a real situação. Porque um só para trabalhar e segurar a bronca de todos, já vou usando o português bem brasileiro, a bronca. Porque conta de luz faz parte, conta d'água faz parte e o supermercado também, gente. Esse aí, tendo ou não tendo, tem que estar ali na mesa, em dia e em hora. Agora, se os filhos já maiores, crescidinhos, não colaborarem e o pai resolveu ficar sentado de boca aberta, esperando a morte chegar. O que é isso? O que é isso, meu povo? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Vai conversar com o marido, bota, diz que vai sair de casa. Estou indo embora, vocês que se virem, para ver se eles não correm ligeirinho. Às vezes a gente tem que saber o uso das palavras, tá? E recomendo, sim, para a senhora uma limpeza. Quem sabe vai movimentar essa gente toda aí, ó. Porque, olha, gente. Horas tem... Não estou dizendo que tem o que fazer. Eu acho que o uso das palavras é muito importante. Porque muitas vezes tu faz uma meacinha. É uma meacinha que começa aí. A senhora diz que vai embora. Padeiro, cadê minha música, padeiro? E faz o povo acordar. Porque numa casa onde as pessoas não trabalham e um só burro de carga... Burro de carga, não dá para dar outro nome, né? Segura a bronca. Colégio, educação, alimentação. Tem que lavar o banheiro, porque ninguém se presta para lavar o banheiro. Pelo amor de Deus, gente. É verdade, a gente acha que não acontece. Acontece isso sim. Ai, Pedro. Agora estou calminho. Agora estou calminho. Com essa voz, me melei todo aqui. Fiquei todo calminho. Ai, eu gosto. Para ir lá, o Luiz diz que nada de dengo, seu Pedro. Mas eu vou fazer o que, seu homem dengoso? Por isso que na minha casa, os meus dengos começam... Olha, na cozinha, gente. Slicer Mix, o fatiador mais completo do mundo. Culinária criativa e refeições muito mais completas sem perder tempo na cozinha. Ideal para o preparo das verduras, frutas e legumes. Fatia cebola, tomate e pimentão. Corta couve, repolho, beterraba, cenoura e qualquer tipo de salada. Seus pratos muito mais gostosos, leves e saudáveis. Slicer Mix, fatia abobrinha ou berinjela para fazer a lasanha. Faz espaguete de legumes e corta em tirinhas tipo comida chinesa. E ainda faz a batata palito, chips, batata francesa e para maionese. Corta quadradinho de legumes, a cebola para o molho, faz purê de cebolas e muito mais. Slicer Mix, a ferramenta indispensável na sua cozinha. Bom, e hoje é segunda-feira, dia internacional da dieta. Mas quem tem tempo para preparar aquele saladão, frutas, verduras, legumes, se a falta de tempo é o seu problema, agora está resolvido com o Slicer Mix. Agora eu vou começar aqui, ó. Hoje é segunda-feira, você pode começar na cozinha também, que nem o Pedro. Ele começa tudo na cozinha, com o pé direito, sem passar trabalho, com facilidade. Eu estou começando aqui com uma batatinha chips, mas eu quero falar para você que você pode fazer, ó, todos os cortes de batatinha frita no Slicer. E essa batatinha chips você pode fazer assada no forninho, que fica bem crocante, ainda mais bem fininha, assim como sai no Slicer. O Slicer é um fatiador, ele é profissional e você pode agora ser o grande gourmet, a grande chef aí da sua cozinha, sem passar trabalho, com toda facilidade, fazendo os pratos bem bonitos, do jeito que a sua família gosta. Olha só que legal. Ele é um fatiador profissional, tudo que você passar vai saindo fatiadinho, ainda na espessura que você escolher. Quer uma fatia bem fininha, quer uma fatia mais larga. Você viu ali que a batatinha eu fiz bem fininha. Agora, para fatiar a berinjela, ó, eu já cortei um pouquinho mais larga. Você pode fazer uma torta de forno, pode fazer uma lasanha ou canelone de berinjela também. Hoje, como é segunda-feira, eu sei que muita gente tem vontade de ter o Slicer, então eu já vou liberando a promoção. Aqui dou algo mais para você. 3032-6666, você liga agora, durante 10 minutos, o seu Slicer chega na porta de casa amanhã de manhã pela metade do preço, 50% de desconto e ainda parceladinho em todos os cartões de crédito. E se você é a pessoa que vai preparar a ceia de Natal aí da sua casa, olha aqui, não pode faltar o Slicer, tudo decoradinho, tudo bonitinho, como num passe de mágica. É só ligar agora, 10 minutos, metade do preço parceladinho em todos os cartões. 3032-6666, Pedro. 3032-6666, gente, olha... Maravilha, né? Uma maravilha, por isso que eu digo, a vida, a vida é uma maravilha. A gente aqui parece que resolve olhar para o lado errado, para a mulher errada, para o homem errado, para o trabalho errado. Verdade. Quantas vezes a gente começa a olhar a vida um tanto estranha, né? Mas por quê? Prefere olhar aquele dia que está nublado. E até a beleza do estar nublado, gente, é fundamental. É, em certos momentos precisamos fazer novas escaladas, novos caminhos ao nosso encontro. A gente deve buscar mais do que nunca algum caminho para chegar a algum lugar. E muitas vezes, vislumbrar o que o futuro pode nos aguardar. É, e nos esperar também, né? Porque o futuro, muitas vezes, te espera de braços abertos. Braços abertos querendo, querendo te abraçar. E depende justamente do momento. Do momento que você impulsiona a sua vida para crescer, para buscar, para amar. É, é isso aí, gente. Tem que correr, chegar até lá. Muitas corridas, as sofridas, a cuspinhos, até o dia que chegam as pétalas. E a gente colhe fruto com muito sabor, aquele fruto especial, que é o fruto da superação da vida. Quando a gente supera todas as dificuldades que todos nós enfrentamos, todos, eu, você, qualquer uma, qualquer uma pessoa. Então, é importante a gente ter perseverança naquilo que nós queremos nas nossas vidas. Então, você que está faltando um pouquinho de gás, um pouquinho de vontade, seja lá persistente naquilo que você quer. E a maneira que o Medio Oxum pode lhe ajudar demais é dar esse primeiro passo. Agenda para limpeza de final de ano. Agenda, olha, agenda uma visita lá no Medio Oxum. Eu vou fazer uma consulta. Quem sabe você não está precisando ouvir um pouco mais do que eu falei aqui. Agora vamos para os pedidos de ajuda? Trabalho? Ah, não, agora é hora do meu, do meu, o especial. Ô, Padeiro, cadê a minha música, hein, Padeiro? Agora vem chegando um quadro, já estou dizendo que virou um quadro. Liposã virou um quadro, porque é a hora do meu chicotinho. Chicotinho do Pedro. Mas eu fui sem semana... E hoje é segunda-feira, é dia de chicotear, hein, Pedro? Pelo amor de Deus, semana passada eu fui numa festa, a mulherada chegou ao seu Pedro, aquele seu chicotinho, está arrasando. Está assanhado. É, mais ou menos assim. Deixa nós, de perto de mim, os bichos já assanhados. As pessoas já assanhadas no programa, chupa lá a gordurinha. Olha na bundinha, no pneuzinho, na perninha, porque está grossinha, no lombinho. É, virou lombinho, que a gente não se cuida. E depois a fita vai ficar... Olha, vai... Ai, não faz assim, amor, para quê? Fala agora, dona Liposã, porque essa vozinha está me derretendo todo. Vamos lá, vamos falar. Hoje é segunda-feira, dia de falar em emagrecimento e você não precisa mais ficar triste, não. Você não está satisfeita com o seu corpo, está com aqueles quilinhos a mais há muito tempo lutando contra a balança, pois chegou o programa de emagrecimento de alto impacto, que pode ajudar você, nesse verão, chegar no seu peso ideal, cumprir aquela velha meta, aquele velho objetivo que você já se desmotivou. Nada disso. O programa é de alto impacto, com 15 dias, com duas semanas, você vai sentir uma grande diferença, porque é um programa de emagrecimento baseado em resultados efetivos para perda de peso, queima de gorduras e redução de medidas que você acompanha semanalmente na sua fita médica. São dois produtos aprovados pelo Ministério da Saúde. Para começar bem, aprovação da Anvisa do Ministério da Saúde, o primeiro deles é o Liposan. O Liposan, ele age no nosso organismo fazendo o trabalho de uma esponja, absorvendo a gordura do alimento que a gente ingere no café, no almoço, no lanche e no jantar. E o Liposan está ainda mais poderoso, agora o Liposan 500, com uma capacidade maior de absorção de gorduras. E ele faz o casamento com o extrato de berinjela, que nos traz saciedade na hora da nossa refeição. Ou seja, ao invés de servir aquele pratão, você consegue se sentir satisfeita com uma quantidade muito menor de alimentos. E ele também estimula o nosso metabolismo a funcionar mais rápido no processo de queima de calorias e queima de gordura corporal. Quer emagrecer? 3032-6666. Ligue agora, uma promoção, uma oportunidade para você começar bem a semana. Você pede dois e ganha três. Pede dois kits, dois tratamentos e o terceiro vai inteiramente grátis para você. Pede dois e leva três. Presente da Central, para quem ligar agora, parceladinho, qualquer cartão. 3032-6666. Pedro? 3032-6666. Fãs do chicotinho, por favor. Tá aí o segredo. Tá 3032-666666. Liposan. E olha, a vida tem outros olhos. Ah, olha a vida com os outros olhos. Muito obrigado, Debbie. Boa, Anas. Agora vamos ao trabalho aqui. Seu Pedro também tem que trabalhar para o seu Pedro. Ah, Pedro, só mais uma cartinha. Tá bom, eu vou ler mais uma cartinha, tá? Vou ler para você que está em casa mais uma cartinha. Você que participa do quadro espiritualidade. Olá, Pedro. Parabéns pelo programa. Está cada vez melhor. Esse ano passei por grandes dificuldades financeiras. Então, eu gostaria de saber se no ano que vem vai ser melhor. Obrigada, Janaína dos Santos. Um beijo para ti, Janaína. Vamos dar uma olhadinha. Esse ano foi feio, né, gente? Ah, aqui para nós, né? Coisa foi preta, né? Olha, gente, mas assim, ó. Pelo que eu observo aqui no próximo ano, para todos nós, será um ano bem melhor. Mas é um ano de iniciativas, tá? Um ano voltado à família. Temos de cuidar muito da família. É um ano muito interessante, tá bom? Bom, outra cartinha. Seu Pedro, estou com processo de pensão alimentícia na Justiça. Faz dois anos e meio que o pai não paga a pensão certa. Só me dá metade. O que deveria pagar? É verdade. Vai lá, em vez de postar mil, bota 500, né? Em vez de botar 100, bota 50. Vou ganhar essa causa ou não? Por favor, me responda, pois preciso muito. Assisto o programa todos os dias. Beijo, sonhadora do litoral. Um grande beijo ao nosso litoral, tá? A gente pensa em uma coisa ridícula, né? Os homens sabem da sua responsabilidade. As mulheres sabem também que devem pegar um pouco leve, porque senão o cara não vai viver. Aí ele acaba trabalhando em trabalhos clandestinos, justamente para não comprovar renda e reduzir. Então tem que observar isso aí, tá? Mas aqui, pelo que eu vejo, você deveria tentar fazer um acordinho com o maridão aí, ó. Para um, melhor, para o ex-marido, para ver se ele paga essa pensão direitinho, né? Lê mais uma. Não vai dar tempo, amor. Agora acabou, porque agora eu tenho que dar mais uma da noite. Então tá. Estou adorando a nova temporada do programa. Está muito bom, Pedro. Quero saber se devo esperar. O que é que devo esperar do ano de Oxalá? Será um ano mais tranquilo? Obrigado, Marcela Gouveia, de Cacho NS. Eu te respondo de pé, tá? Gente, o próximo ano será um ano de prosperidade. Um ano de família. A gente deve ter muita atenção na família. É um ano de reestruturação de muitas pessoas aí que se atrapalharam ao longo do ano. Olha, gente, o ano... Já vamos dando as cores. Eu quero o meu programa especial das cores, hein? Então vai ser um ano, gente. Muito bom para quem quer crescer. Agora, cuidados com relação ao próximo ano. Cuidado com a família, que você ama e você quer, tá? Então a gente vai ter cuidado. E olha, tempo esgotado. O Pedro vai fazer um coração enorme. Desejando a você, ó, um grande axé. Um grande beijo. Se Deus quiser, até amanhã. Grande beijo!